Nós somos os desbravadores, os servos, os reis dos reis Sempre avante acima, chamo os fiéis às suas leis Devemos ao mundo anunciar as novas da salvação Que Cristo virá em breve dar o galadão Nós somos os desbravadores, os servos, os reis dos reis Sempre avante acima, chamo os fiéis às suas leis Devemos ao mundo anunciar as novas da salvação Que Cristo virá em breve dar o galadão